Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês um sorvete de manga com leite condensado e pedacinhos de manga. Se você gostou, ainda não é inscrito, já vem aí, já se inscreva, já deixa aquele joinha e venha somar comigo aqui na família Nil Artes na Cozinha. Olhem a cremosidade e o brilho desse sorvete natural de manga. Agora é a época da fruta, né? Então você encontra aí bem baratinho, dá para você fazer sorvete, suco natural, muitas receitas aí saudáveis e simples, baratas e rapidinhas de serem feitas. Nós vamos começar aqui, ó, batendo numa batedeira, duas caixinhas de creme de leite. Eu coloquei no congelador por uma meia hora, para que ela fique bem geladinha. Olha, dá para ver que chega a estar consistente, de tão geladinha que está. Então nós vamos bater aqui até ficar um creme, bem consistente. Velocidade média aí, uns 4 a 5 minutinhos. Já bati aqui as duas caixinhas de creme de leite, agora eu vou estar acrescentando uma caixinha de leite condensado e batendo mais um pouquinho até misturar bem. Já terminei aqui de bater, né? O leite condensado e o creme de leite. Eu tenho aqui 4 mangas, vou levar aqui ao liquidificador. Eu cortei essas mangas, deixei na geladeira um pouco também, elas estão bem frias. Uma xícara de água. Vamos colocar aí uns 150, 200 ml de água e nós vamos bater bem. Prontinho, já terminei aqui de bater. Olha como ele fica bem cremoso, por isso que é importante que você coloque pouca água. Agora nós vamos pegar esse creme aqui de manga e nós vamos colocar aqui, ó. Vamos misturar bem e levar à geladeira. Se você tiver essência de baunilha, coloca aí uma colherinha também, que vai dar um cheirinho especial. Eu coloco aqui, ó, umas gotinhas, né? Uns 10 gotinhas, tá bom? E nós vamos dar mais uma misturada. Olha, cremoso dado. Olhem a consistência que já tá aqui o nosso sorvete. Agora eu vou colocar aqui, ó, mais uma xícara bem cheia de pedacinhos de manga cortadinhos. Também estão bem geladinhos. Olha, vou misturar, vou colocar aqui em um bolo e vou levar ao congelador por no mínimo 6 horas. E nós teremos um sorvete cremoso delicioso. Se você quiser um sorvete bem mais amarelinho, você coloca aí umas gotinhas de corante alimentício amarelo. Aqui tá uns pinguinhos pequenininhos, porque eu coloquei a pada, a batedeira aqui. Olha, uns pedacinhos de manga. Que delícia e o quanto rende. E aqui já está o nosso sorvete de manga cremoso, delicioso. Olhem a consistência que tá isso aqui. Deixei na geladeira durante a noite, né? E aqui está essa delícia. Gente, tá muito cremoso. Olha. Essa colher minha não ajuda, mas tá muito cremoso. Eu deixei um tempinho aqui, ó, fora da geladeira, pra tá... Lembrando que isso aqui não tem emulsificante, não tem conservante nenhum. Olha como ele fica cremoso. Que delícia. Quando você tem aquelas colheres que boleiam, nossa, fica muito bonito. Olha. Espero que vocês tenham gostado. Faça, faça pra quem você ama. Deixa aí um joinha. Bastante creme de leite, tá vendo? Ele fica bem cremoso. Fica uma delícia. Olha. Gente, fica muito cremoso. Se você gostou, faça. Se inscreva, se você ainda não é inscrito. E deixa aquele joinha aqui pra fortalecer o canal New Arts na Cozinha. E deixa eu ver.